Bem-vindos de novo. Tive de interromper o outro vídeo porque estava a chegar ao limite de 10 minutos imposto pelo YouTube. Mas estávamos a falar de cosseno de menos A. Desenhei um triângulo retângulo com um ângulo de amplitude A. Depois, mostrei-vos o ângulo com a amplitude menos A. Depois, disse que todos os comprimentos são iguais, assumindo que tudo isto faz parte do círculo trigonométrico. Se não se lembrarem disso, talvez seja melhor reverem os vídeos sobre este tema. Estava a mostrar-vos que o cosseno de menos A é igual a este lado sobre a hipotenusa. E esta hipotenusa é igual a esta. Então, o cosseno de menos A é lado adjacente sobre esta hipotenusa, enquanto que o cosseno de A é igual a adjacente sobre esta hipotenusa. Mas é a mesma coisa. Por isso, sabemos que o cosseno de menos A é igual ao cosseno de A. Não quero confundir-vos, mas isso tem a ver com o facto do cosseno ser uma função par. Vou mostrar-vos com mais... Aliás, vou fazer um conjunto de vídeos sobre funções pares e impares. Vejamos qual é o seno de menos A. Seno de menos A é igual a... Isto é menos A, portanto, é este lado, o lado menos de... Bom, vamos designar este lado por X, este por Y... e este pode ficar H. Isto é X, isto é Y, e este lado é menos X. Seno de menos A é menos X sobre H. Menos X sobre H. Qual é o seno de A? Seno de A é igual a... Isto é A, oposto sobre hipotenusa, X sobre H. Isto é X sobre H. Seno de menos A é igual a menos 1 vezes X sobre H, certo? E isto é o mesmo que... Podemos multiplicar ambos os lados por menos 1 menos X sobre H. Seno de menos A é igual a menos seno de A. Vou apagar isto e reescrever esta fórmula. Como podem ver, estou só a brincar com triângulos e a mostrar-vos que, usando os acrónimos só K-toa, podemos descobrir várias fórmulas trigonométricas. Vamos apagar isto. Vai dar-vos jeito de memorizar muitas destas fórmulas. Não costumo ser grande adepto da memorização. Serve apenas para fazermos as coisas mais depressa. Acho que devem ser capazes de provar estas coisas, para o caso de esquecerem ou de não terem uma cábula à mão. Assim, se algum dia tiverem de as ensinar, conseguirão explicar as ideias que lhes estão subjacentes. Vamos apagar isto e ver se conseguimos descobrir mais fórmulas trigonométricas. Sabemos que... Imaginemos que temos seno de A mais π sobre 2. A mais π sobre 2. Podemos usar a fórmula seno de A mais B. Como já aprovámos, já podemos usar. Segundo esta fórmula, isto seria igual a seno de A. Seno de A vezes cosseno de π sobre 2. Vezes cosseno de π sobre 2. Mais seno de π sobre 2. Isto é em radianos, claro. Podíamos ter aqui 90 graus, se quiséssemos que estivesse em graus. Seno de π sobre 2 vezes cosseno de A. Isto é igual a seno de A. Qual é o cosseno de π sobre 2? Ou seja, o cosseno de 90 graus. Isto é quando, no círculo trigonométrico, estamos a apontar para cima, na vertical. A coordenada x é zero. Posso marcá-la aqui. Desenhem o círculo trigonométrico e vejam. Se não quiserem, façam-no numa calculadora. Mas, seja como for, verão que é zero. O cosseno de π sobre 2 é zero. Mais seno de π sobre 2. Pelo mesmo motivo, estamos no ponto mais alto do círculo trigonométrico, na vertical. Portanto, a coordenada y, ou a coordenada que dá o seno, é 1. Trata-se, basicamente, do ponto 0,1 no círculo trigonométrico. O seno de π sobre 2 é 1. E multiplicamos isto pelo cosseno de A. Seno de A vezes zero é zero. 1 vezes cosseno de A é cosseno de A. E temos mais uma fórmula trigonométrica útil. Seno de A mais π sobre 2 é igual a cosseno de A. Fascinante! Isto diz-nos que o cosseno de A é o mesmo que seno de A deslocada em π sobre 2. Se pensarmos nisto em termos dos gráficos, se desenharmos o gráfico e deslocarmos o gráfico em seno de π sobre 2 para a esquerda, obtemos o gráfico do cosseno. Se ainda não aprenderam a deslocar gráficos, não se preocupem. Até podem representar os dois graficamente. Vão perceber o que estou a dizer. Vamos fazer... Não sei. Outra forma de reescrever isto é seno de A é igual a cosseno de A menos π sobre 2, certo? Imaginem que definíamos B como A mais π sobre 2. Imaginem que B é igual a A mais π sobre 2. Então, poderíamos dizer que isto era B e, nesse caso, isto seria B menos π sobre 2. Limitei-me a trocar as variáveis. Estou a fazer isto de uma forma muito mais descontraída do que é habitual, mas quero mostrar-vos que, em boa parte, a trigonometria consiste em ir à descoberta. Qual é o seno de A menos B? Esta parece nova, não é? Vamos tentar descobrir. Isto é igual a seno de A cosseno de menos B mais seno de menos B vezes cosseno de A. O que sabemos acerca do cosseno de menos B? Antes de termos apagado o ecrã, tínhamos acabado de ver isso. Cosseno de menos B, por se tratar de uma função par, é igual ao cosseno de B. Então, podemos reescrever isto assim. Seno de A cosseno de B. E qual é o seno de menos B? É o mesmo que menos seno de B. Foi o que acabámos de provar. O seno de menos B, isto é igual a menos seno de B. Podem desenhar o triângulo e o círculo trigonométrico, se não acreditarem, mas fizemos-lo há pouco. Podemos, então, dizer que isto é igual a menos seno de B cosseno de A. Interessante. Convido-vos a fazerem o mesmo com o cosseno de A menos B. Estamos a usar uma ou duas ou três fórmulas trigonométricas em simultâneo para tentar encontrar outras novas. Acho que já vimos tudo. Já deverão conseguir chegar a praticamente todas as fórmulas trigonométricas que encontram no vosso manual. Como é evidente, podem sempre fazer 1 sobre senos e cossenos e as tangentes e encontrar fórmulas para as secantes, cotangentes e cosecantes. E continuar a brincar com isso. Desafio-vos a fazerem isso. Façam-no graficamente, desenhem os triângulos. Também é interessante desenhar o gráfico no plano XY, por exemplo, de cosseno de X mais pi sobre 2 ou de cosseno de X mais pi sobre 2 ou mesmo de cosseno de X. Hei de fazer um vídeo em que exploro tudo isso. Espero não vos ter baralhado. Queria apenas mostrar-vos que muita da trigonometria resulta do acrónimo SO-CAH-TOA, da sua manipulação e de brincar com os triângulos. Podemos deduzir tudo o que aprendemos em trigonometria. Se não dominarem SO-CAH-TOA, deverão basear-se na definição com base no círculo trigonométrico, que até é melhor, por ser mais geral. Bom, é tudo por agora. Até breve.